Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui é um corte do Enem 2021, segunda aplicação. Na descrição tem o link da prova inteira, tem o link de uma playlist Enem ordenada das questões mais recentes para mais antigas, tem um link de questões do Enem ordenada por tema, primeiro química geral, depois química ambiental, depois fisicoquímica, tem link também de mais questões desse tema, então se você quiser mais questões de cinética, mais questões de química básica, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 129, Enem 2021, segunda aplicação PPL. A gente lê a chave, qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Beleza, questão de cálculos químicos e estequiometria, né? Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro que tinham a massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. Qual que é a fórmula de ferrugem? É o óxido de ferro, bolinha, água. Então é o óxido de ferro 3 hidratado. Esse óxido de ferro 3, né? Que aqui a carga do ferro é 3. Tem o óxido de ferro 2, tem o óxido de ferro 3. Esse óxido de ferro 3 hidratado, ele está te falando que é a ferrugem. Uma substância marrom insolúvel, produto de oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química. Então, ferro com gás oxigênio, com água, forma a ferrugem. Massas molares do hidrogênio, oxigênio e ferro foram fornecidas. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade de um prego? Então, o que a gente tem? Um prego tem massa 5.6 gramas. Uma simples, tranquila, estequiometria. Massa, massa. Eu vou partir da massa de ferro, chegar na massa de ferrugem. Estequiometria, massa, massa. Eu saio da massa de um, chego na massa do outro. E aí, é uma questão de rendimento, porque ele oxidou só metade do prego. Então, você pode fazer o seguinte. Já começa o exercício com metade de 5 é 2,5, metade de 0,6 é 0,3. Você pode começar com 2,8 gramas de ferro e fazer esta estequiometria massa, massa. Eu vou começar com um prego. Por quê? E se ele te falasse, eu sempre faço isso aqui nas resoluções, mas lá na hora, você não precisava fazer tudo isso daqui que eu vou fazer. Você poderia já começar o exercício mais fácil com 2,8 gramas de ferro. Por quê? É metade de um ferro que vai oxidar. Então, é 2,8. Mas e se fosse um ferro... Os pregos oxidaram 70%. E se, ao invés de um prego, ao invés de um prego, tivesse oito pregos? Como que você iria fazer isso? Multiplicando, né? Então, se fosse oito pregos, você colocaria oito pregos. Se fosse 70%, você ia usar o 70%. Então, essa conta inteira aqui, que são duas regras de três que você fez aí na sua cabeça, daria 2,8 gramas. O que é? Um prego. Se fosse mais pregos, a gente começaria com mais pregos. Um prego tem 5,6 gramas de ferro. A cada 100 gramas de ferro que eu tenho ali no prego, apenas metade oxidou. Cortou a unidade prego, cortou a unidade grama de ferro, eu tenho a quantidade de gramas de ferro que oxidou, que vai ser 5,6 vezes 0,5, que é isso daqui que dá 2,8. Então, de novo, eu estou colocando isso daqui só para você treinar, caso fosse mais pregos, fosse uma situação mais difícil, tá? Beleza, eu tenho a grama de ferro que oxidou. Como que a gente faz estequiometria? A gente faz com a proporção em mol. Qual que é a proporção em mol aqui? Eu tenho que 2 mols de ferro produz 1 mol de ferrugem. Então, eu vou ter que sair dessa massa aqui, né, de grama de ferro que oxidou e ir para mol de ferro. O que eu sei? Eu sei que 56 gramas de ferro é 1 mol. Então, ai, era só pegar isso aqui e dividir por 56. Por que você está complicando? Cara, se exercício tiver 5, 6, 7, 8, regras de 3 que acontece, aí você não vai fazer, porque vai ficar muito difícil. Quando a gente faz assim por análise, você vai saindo de uma unidade e vai para outra. Então, você sai de uma unidade e vai para outra, vai para outra, vai para outra e vai ficar muito nítido. Então, a gente saiu de grama de ferro que oxidou e foi para mol de ferro que oxidou. Cortou grama de ferro com grama de ferro. Eu quero mol de ferro? Não. Eu quero mol de ferrugem. O que eu tenho? 2 mols de ferro formam 1 mol de ferrugem. Cortou a unidade de mol de ferro, sobrou mol de ferrugem. Eu quero mol de ferrugem? Não, eu quero massa de ferrugem. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a massa molar da ferrugem, porque não foi fornecido. Como que a gente calcula a massa molar disso daqui? Massa é 2 vezes a massa do ferro, está aqui, 3 vezes a massa do oxigênio, está aqui, e 1 vez a massa da água. O que é 1 vez a massa da água? 1 vez, 2 vezes a massa do hidrogênio, 1 vez a massa do oxigênio. Pode ter mais águas de hidratação aqui, tá? Pode ter compostos com 5 águas de hidratação, 3, aí você vai calcular a massa da água e multiplicar aqui, é uma coisinha que ia dar uma dificuldade no exercício. Só substituir, massa do ferro 56, massa do oxigênio 16, hidrogênio 1, oxigênio 16, massa do óxido de ferro da 112, mais 48, mais 18, que é a massa de água, 160 mais 18, 178 gramas por mol. Então, eu quero grama, eu quero mol de ferrugem? Não. Então, o que tem que ter aqui embaixo para cortar? Tem que ter mol de ferrugem. Um mol de ferrugem embaixo tem 178 gramas de ferrugem. Cortou prego, cortou grama de ferro, cortou grama de ferro que oxidou, cortou mol de ferro, cortou mol de ferrugem, sobrou grama de ferrugem. Tudo isso daqui deu 2,8, 2,8 dividido por 56, dividido por 2, vezes 178, colocando aqui, 2,8, que é essa conta, vezes 178, dividido por 56, dividido por 2. Aí você faz a conta da 112 embaixo. Tem como simplificar isso daqui? Até tem, tem uma conta aqui que dá para você fazer, 2,8 dividido por 2,8 vai dar 1, 112 dividido por 2,8 dá 40. 178 dividido por 40, 4,45. A alternativa A marcou e foi embora. Difícil. Eu já falei isso em outra questão. Não tem questão de estequiometria fácil, né? É média para difícil também, tem que calcular massa molar, perde um tempinho, tem rendimento, já fica um pouquinho mais difícil, as continhas aqui são chatinhas. Então, difícil, né? Questãozinha difícil aí. não é extremamente difícil, mas chatinha, né? Tem coisinhas aqui. Esse começo dava para você fazer direto, coloquei tudo para a gente treinar. Ah, por que você escreve quantidade de ferro, massa de prego, teor de ferro que oxidou? porque quando é uma prova escrita, Unicamp segunda fase, FUVEST segunda fase, eu resolvo dessa forma e eu gosto de colocar o que é cada fator aqui para o corretor saber o que eu estou fazendo. Então, isso aqui é quantidade de prego, massa de prego, massa de ferro que oxidou, massa molar do ferro, proporção estequiométrica de 2 para 1, que é fundamental na análise estequiométrica, massa molar da ferrugem, fiz a conta, cheguei na resposta. Maravilha, né? Sugestões aí para você. Esta questão aqui, ó, cloreto de cálcio 2 com duas águas de hidratação, ela tem um ganho de massa, você vai ter que fazer cálculos químicos com isso de hidratação também, vale muito a pena. E essa questãozinha aqui também, mais de boa aí, da Unesp 2024, segunda fase, estequiometria massa-massa, você começa com uma massa e vai para outra, estequiometria massa-massa. Treina, faz bastante exercício que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, deixe um comentário, nem que seja para dar aquele engajamento, e ajudar o algoritmo aí, beleza? Vamos continuar? Vamos continuar?